MÚSICA 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 E eu não estou com a voz pouca, eu não estou com a voz pouca, diga agora devagarinho. MÚSICA 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 Aqui temos a citafe, pois já fazem muitos anos, a cantar a desgarradas, a cantarem a desgarradas. Eu começo devagarinho, quero uma salva de palmas, com o Miranda e com o Canarinho. Com o Miranda e com o Canarinho, escutem-lhe o pessoal, com o Miranda e com o Canarinho. Com o Miranda e com o Canarinho, já são 40 anos, porque devemos ficar mais velhinho. E eu vou entrar com jeitinho, e eu vou entrar com jeitinho, siga aqui no meu cantar. 40 anos é muito, é verdade o que ela está a falar. Eu solto contigo há quatro, e já estou parto de te a jurar. Escuta o meu cantar, escuta o meu cantar. Eu não trouxe minhas tias, tomar a tua, Samuel, e adorar-me todos os dias. Adorar-me todos os dias, adorar-me todos os dias, mas sobre o Canarinho, reparaste que ele tem um bigode muito fininho, um bigode muito fininho. Aqui devagarinho, eu também o tenho, num sítio bem escondidinho. De parabéns no que eu digo, de parabéns no que eu digo, tenho um bigode que é um tesouro. Tenho um bigode que é um tesouro, e agora vou vencer a esta cantiga valouro. A Eduarda também tenho uma, mas é a volta do mijo de ouro. Vou daqui até ao Douro, que vou daqui até ao Douro, e escuta o meu cantar. Tu bem que querias ver, mas eu não te vou mostrar. Mas eu não te vou mostrar, que eu pego na minha vara. Tenho mais pelos à volta do mijo de ouro, do que do Samuel na cara. E aqui mostra a minha marra, e aqui mostra a minha marra, devagar, devagarinho. E agora vou-te dizer, e agora vou-te dizer, que há mesmo quem acredite, que estás fez o homem primeiro, para a mulher não dar faltinho. E há mesmo quem acredite, que há mesmo quem acredite, afirmo de arpa e punho, mas da vinda da obra prima, vem sempre após o rascunho. Vem sempre após o rascunho, devagar e com jeitinho, mas eu só fico contigo, depois que o mundo acaba querido. Tem mais barba aqui. Devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, tenho agora uma quadrinha, que tivesse a barba assim, ficavas toda arranhadinha, ficavas toda arranhadinha. E agora que eu sou bom menino, sabes bem ou vindo arda, que ficas bem é comigo, que ficas bem é comigo, não há engano nenhuma, só te peço um pequeno beijo, vá lá menina, só uma. Olha lá meu vaga bunga, olha lá meu vaga bunga, não estamos na terra aí, levando o salo na cara e já não digas que vais aqui. E já não digas que vais aqui, e já não digas que vais aqui, eu pego na minha caneca, mas também não quero mais. E já não digas que vais aqui, eu quero que te vejas, Samuel, o rico careca. Digo, estou levado da breca, digo que estou levado da breca, não és um homem qualquer, tem a careca lindinha, igual a louco da mulher, igual a louco da mulher. Digo, aqui tem receio, a careca lindinha, a tua tem risco ao meio. Cantu aqui sem receio, cantu aqui sem receio, já vais levar um açoite, se tem de risco ao meio, tu já vais ver é logo à noite. E eu vou-te dar um açoite, eu vou-te dar um açoite, que eu tenho pontos enormes, não digas a partir desta gente, que estão ali os meus sobres, que estão ali os meus sobres. E demora não pareças, que depois quando se chama em baixo, vão-me dar na cabeça. Olha aqui e eu rezo, olha aqui e eu rezo, olha aqui e eu rezo, e até as minhas preços, eu vou-te dar na cabeça, Samuel, tu bem mereces. Samuel, tu bem mereces, Samuel, tu bem mereces, dos óculos como o canguru, mas os meus pais pais de gelo querem-te o melhor do que tu. Até eu, ó Samuel, olha aqui o promenor, eu quero ficar com alguém que tenha a gaita maior. Isto vai de mal a pior, isto vai de mal a pior, diga agora a minha quadrinha, por acaso não trouxe a gaita, ela está bem gordadinha, ela está bem gordadinha. Diga aqui no meu cantar, e se quiser logo à noite. Eu tenho a cura, mas para tocar na tua gaita, tenho daldar-me a procura. E até as minhas preços, olha aqui no meu cantar, eu quero ficar com alguém que tenha a gaita maior. E até as minhas preços, eu quero ficar com alguém que tenha a gaita maior. Miga quadra, sem demora, a tua mãe olha para a minha, olha aí, minha futura sogra. Eu te digo mesmo nesta hora, eu te digo mesmo nesta hora, eu tenho o meu louvor, olha que nem de propósito, hoje é dia do trabalhador. Hoje é dia do trabalhador, tu não és rapaz perfeito, mas por falar neste assunto, tu nem no trabalho o podes bem feito. E agora me dejeito, ai isto não leva mala, é mentira o que ela diz, digo para todo Portugal, digo para todo Portugal. Diga agora, compadradinhos, e hoje é também dia da manha, e tu vais ser a mãe dos meus filhinhos. Diga agora, compadradinhos, quando cai o sol do maio, se eu tivesse filhos contigo, iam ser feios como o pai, iam ser feios como o pai. Eu começo com calvinha, por isso quero mandar um beijinho, ai para minha mãezinha. Manda aqui uma quadrinha, manda aqui uma quadrinha, diga agora numa luma, a minha mãe quando nascia, olha não temos sorte nenhuma, olha não temos sorte nenhuma. Escuta o Samuel, escuta o Samuel, escuta o Samuel. Mulher Mas a tome não eras tu Era outro filho qualquer Era outro filho qualquer Olha e é outro menino Porque digo já ao Samuel Isso aí é muito pequenino Tu falas, falas e falas Falas para não me levantar Tu só falas é de minha E só sabes desganhar E sempre ouvi dizer Quem desdenha quer comprar Escuta o meu cantar Escuta o meu cantar Eu não vou comer a broa Mas se eu te comprar Samuel Era gastar dinheiro à toa